Bom gente, agora vai começar a patrulha do consumidor. Hoje o Celso Russomano vai mostrar o caso da dona Arlete. Ela comprou um espelho e a empresa atrasou a entrega desse espelho. Pra piorar, ainda quebraram o espelho na hora da instalação. Vamos ver. Comprar um produto e na hora da entrega errar na montagem deixa todo mundo chateado, não é verdade? A gente economiza, compra muitas vezes à vista e no momento que queremos desfrutar dos benefícios, o montador erra na colocação e pronto. Quebra o produto. No ranking do Procon, a entrega incompleta e incorreta está em quinto lugar na lista das reclamações dos consumidores. Pelo visto, o problema não é tão simples assim. Muita gente vive o mesmo drama. Erro na montagem é o tema da patrulha do consumidor de hoje. O caso é de uma consumidora que comprou um espelho para cobrir toda uma parede na casa dela. E na hora da colocação, o montador rachou o espelho. Este é mais um caso para a patrulha do consumidor, com o Celso Russomano. Boa tarde, Brito. Ana, Tice. Boa tarde pra você que está em casa. A patrulha do consumidor vem em socorro da Arlete. A Arlete está com um grande problema. Ela tem duas crianças pequenas. Contratou uma empresa para colocar um espelho de parede na casa dela. Na colocação, quebraram o espelho. E largaram o espelho encostado na parede. Com duas crianças pequenas, ela corre o risco do espelho quebrar em cima das crianças. Imagina só o que ela está passando. E o Código de Defesa do Consumidor é muito claro em relação a isso. Diz que quando existe risco, a saúde e segurança do consumidor, o fornecedor tem que ser rápido. E infelizmente não é o que acontece. Vamos lá. Vamos conversar com a Arlete. Nós estamos chegando agora no primeiro andar, onde mora a Arlete. Aqui no número 13. Vamos tocar a campainha. Está pedindo socorro pra gente. Está desesperada com a situação do espelho. Oi, tudo bom? Você que é Arlete? Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Prazer. E esse pequenininho aqui, quem é? Hein? Vinícius. Vinícius? E você? Melícia. Tudo bem, Melícia? Quantos anos eles têm? O Vinícius tem dois, a Melícia tem quatro. E é por causa deles que você está preocupada com a história do espelho? Isso, por causa deles. Vamos mostrar. O espelho é esse daqui. Você ia colocar naquela parede ali? Ia colocar naquela parede. Aí na hora da colocação, o rapaz, acho que não soube colocar direito, aí quebrou, né? Brincou o espelho. Eles deixaram aí e até agora não vieram fazer a troca. Olha aqui, vamos mostrar. E você colocou esses móveis aqui para que as crianças não cheguem no espelho? Isso, porque inclusive aquela cadeira ali eu deixei assim, porque o Vinícius tem a mania de subir ali, já passa para lá, entra embaixo da mesa e é perigoso, né? Ele gosta de brincar no cantinho ali. Isso, gosta de brincar no cantinho. Aí você está com medo que aconteça um acidente. Isso, estou com medo. Quer dizer, o dia inteiro você tem que ficar vigiando para as crianças não irem até lá. É. Olha só, vamos mostrar o espelho aqui para você que está em casa. Ali, olha. O espelho está trincado. Trincado o espelho. Olha, fez um trinco e eles largaram o espelho aqui. Mas eles não deveriam ter levado o espelho e trazido outro? Por que eles não levaram, você sabe? Ele não levou porque ele já veio em cima do horário e aí não dava para ele levar porque já tinha encerrado o horário do prédio. Aí eles não poderiam entrar mais no elevador com o espelho, né? E ficou de vir buscar no outro dia, só que não vieram buscar no outro dia. E deixaram aí? E deixaram. Já faz 14 dias que o espelho está aí? Isso, 14 dias. Você com medo e com as crianças ir para cima e para baixo ligando para ele. Quando você liga lá, o que eles falam? Eles não atendem mais o meu telefone, porque eu ligo aqui de casa, chama, chama, ninguém atende. Quando eu ligo do meu celular, eles não atendem. Aí eu fiz uma estratégia, né? Usei o celular da minha filha, eles atenderam. Aí falaram que viria ontem, no caso, na quarta, né? Esperei, eles não vieram e aí eu pedi socorro para vocês. Não tem problema, nós vamos te ajudar. Você tem condição de... Eu fico bem atendida porque prontamente vocês me atenderam. Eu passei o e-mail, vocês já me retornaram, graças a Deus. Pois é, é que aqui a gente tem um problema de segurança. A saúde das crianças, né? Que estão aí o dia inteiro e você tem outros a fazer, você tem que cuidar da casa, tem que arrumar a casa. Aquela sua filha também? É, minha filha. Ela que te ajuda. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Vocês duas estão aí o tempo todo monitorando para eles não chegarem perto do espelho? É, o tempo todo, porque se eles se machucar aí é problema, né? Aí fica problema. Pois é, numa situação como essa, o fornecedor responde, responde, inclusive criminalmente, se acontecer alguma coisa a estas crianças. Portanto, o jeito é ir até lá, né? É. Vamos lá ver se a gente resolve? Vamos. Vamos. Você pode ir, as crianças vão ficar com a sua filha? É, vai ficar com a Sabrina. Sabrina, toma conta aí para não chegar perto do espelho, né? Vamos devolver. Você quer ajuda para pôr a mesa no lugar? Pode deixar, eu arrumo, tá bom? Vamos lá, então vamos lá, vamos lá, Arlete. Vamos ver se a gente resolve o teu problema. Bom, saímos da zona sul de São Paulo para o bairro de Sapopemba, que fica na zona leste da cidade de São Paulo. E aqui na frente fica o estabelecimento comercial, onde a Arlete comprou o espelho dela. Chama-se DLI, Comércio de Vidros Temperados. Está aqui o pedido. São três cheques de R$ 263,40, dos quais um deles já foi descontado, o outro, Arlete, assustou o pagamento com medo de que eles não cumprissem a obrigação. Afinal de contas, várias ligações foram feitas. Inclusive, na última ligação em que sua filha fez para o dono do estabelecimento, o que aconteceu? No final da ligação, ele mandou o IAM, né? Eu não vou falar, porque está no café. Por quê? Só porque ela estava pedindo para ser instalado o espelho? É, ele falou que tem muito serviço e que era para esperar. Ah, então, ela falou que ela não tinha que esperar, porque nós temos duas crianças pequenas em casa e a gente não tem que ficar esperando a boa vontade deles. Aí ele falou isso para ela e desligou na cara dela, simplesmente. Olha só que situação. Eles estão, como vocês viram, com a mesa encostada no espelho. Vocês não podem jantar nem almoçar? Não, a gente não pode fazer mais nada com a mesa. Tem que deixar lá, ficar comendo no sofá, porque corre risco de as crianças sentarem lá, encostar e se machucar, quebrar o vidro e se cortar, né? Fora que, vão dizer, depois que você quebrou o vidro e que a responsabilidade passa a ser sua. Ou seja, quebrou o espelho e que você vai ter que pagar. É, verdade. É, coisa que eles têm que ter responsabilidade, né? Se eu, como cliente, eu já paguei uma parte, eles têm que ir lá resolver a situação. É importante dizer que o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o vício tem que ser sanado em 30 dias. Mas quando existe perigo, ou quando o produto está comprometido e ali está comprometido porque a rachadura não tem como ser consertada, aí a pessoa tem o direito de troca imediata. É aqui, acho que é aqui. Dá licença. Boa tarde. Tudo bem? Quem é a pessoa responsável aqui? Qual a empresa está procurada? De vidros. Tudo bem? Como vai? Como vai a sua graça? Fábio. Pode falar, Fábio. Aqui é esteroalbano de Oliveira Vidraçaria. Estilos e visual glass fazem dois meses que a Deli e Vidros não pertencem mais a esse lugar. Mas espera aí, eles estavam aqui, eles eram sócios de vocês? Nada. Fechou aqui? Fechou aqui e a gente adquiriu um ponto. Somente. E onde estão essas pessoas? Eu tenho o endereço deles, passo para vocês. Vocês vão atrás. Por favor. Por favor. Por favor. Mas tem como comprovar que aqui é uma nova empresa. Por sinal, está até aqui. Você vê a entrega, a razão social, esteroalbano de Oliveira Vidraçaria. Está mostrando aqui, está mostrando que é esteroalbano de Oliveira Vidraçaria. É o mesmo endereço, é o mesmo negócio, mas não tem nada a ver. Você não conhece o pessoal, né? Conheço. Tanto que, é uma entrega agora de telefonia, se você ver no endereço, eu era dali de baixo, na mesma avenida, está como 3.422. Tanto que nós mudamos na junta, na comercial, já está custando a nossa transferência para cá. E na receita ainda não, porque demora um tempo a mais para isso. Existia uma empresa aqui, do mesmo segmento, ou seja, que fazia vidro, etc. Simplesmente eu comprei o ponto deles e eles se mudaram. E outras pessoas que não mudaram? Estão vindo até aqui e fica uma coisa, já é a terceira pessoa, essa semana, que vem aqui. Reclamar. Reclamar. Você está dando o endereço deles? É aqui perto o endereço? Eles estão aqui, próximo ao céu rosa da China. Se você for por em distância, é uns 3, 4 quilômetros daqui. A próxima. Vamos lá, nós vamos até lá, vocês vão dar o endereço para a gente. A gente vai lá só, 2,64. É bem de frente, é o céu rosa da China. É um ponto de referência, o colégio, o céu rosa da China. Obrigado, nada a ver com você. Desculpe aí alguma coisa, mas agora nós vamos atrás deles, tá bom? Obrigado, vamos lá. Vamos achar, vamos achar esse pessoal, né? Em algum lugar eles têm que estar, ok? Vamos lá? Nós estamos agora na rua rosa da China, onde fica o céu. Aqui, na região de Sapopemba. E nós estamos indo até o endereço. O número é 264. Só que nós passamos na frente e notamos que ali não existe uma loja, existe uma residência. Quando você viu a promoção no site, você não imaginou que fosse uma casa, né? Não, de maneira nenhuma, senão nem teria comprado, né? Quer dizer, veja gente, comprar pela internet, comprar em promoções, nesses sites de promoção, você vai acabar uma situação como essa, olha só. Não estou dizendo que não funciona, mas estou dizendo que é uma empresa que está instalada aqui, olha. Vamos tocar a campainha aqui. Vamos tocar a campainha, não sei se é de cima ou de baixo. Como é o nome da pessoa? Débora Luiz. Débora Luiz, vamos esperar. Estamos aguardando aqui, ver se alguém da empresa sai. Vamos tocar aqui, mais uma vez, a campainha. Vamos ver se alguém atende aqui, né? Olha, aqui dá para notar que tem aqui algumas ferramentas, alguns vidros. Parece que é a pessoa que está aqui e trabalha exatamente com isso. Com vidros, esquadrias. Por gentileza, quem é a pessoa responsável aqui pela vidraçaria? Você? Pode falar para a gente, por favor? Ele que foi na minha casa, me diga. Ele que foi no dia? Foi. Então ele é o proprietário? Eu não sei, porque ele não falou nada se era proprietário, falou que era um técnico, se identificou como técnico. Agora, pelo telefone você falou com quem? Eu falei com a Débora, que era a secretária. E depois eu falei de novo com esse Luiz aí, mas ele já não resolve. Eu não sei se é ele, né, o Luiz? Vamos lá. Estou aqui com a ordem de serviço. Vamos ver se ele vem aqui nos atender. Olha aqui, olha. DLI, comércio de vidros temperados. Está aqui o site. Você entrou aqui no site? Não, isso na verdade eu fiz por telefone, ela me mandou um e-mail, eu respondi para ela pelo e-mail também. Mas você tomou conhecimento da empresa pelo site de vendas coletivas? É, vendas coletivas. Entendeu? Boa, tá aqui. Engraçado que eles te entregaram o espelho, mas não foi na alta fiscal. Não, não, só esse papel mesmo que eles fizeram. Só o pedido. Não. Esse que a gente está vendo aqui. É. É bom dizer e orientar as pessoas que estão nos assistindo que toda vez que você entrega o produto, tem que acompanhar o produto a nota fiscal. Essa é a garantia do consumidor. Você desce aí pra... Esse é o Luiz? Esse eu não sei, porque na verdade quando ele foi lá na minha casa, ele foi como um técnico pra medir. Depois quando a gente liga aqui e se identifica como Luiz, eu não sei se é a mesma pessoa. Já não sei. Você tinha... Resolve o problema. Quando os rapazes foram na minha casa, eles foram uniformizados. Eu até achei que fosse uma empresa idônea mesmo, porque estavam todos uniformizados com o nome da empresa. A empresa pode até ser idônea. Tem que cumprir a sua obrigação agora. O estabelecimento está montado no local aqui. Vou colocar a campanha de novo. Está preparando pra nos atender. Pode descer, pode descer. Pode? Pode descer. Pode descer. Pode descer. Pode vir aqui. O que você conhece? Essa... O que é? A senhora, a Anete. Eu sou eu. Você esteve na casa dela? Isso, eu tive. E ela contratou o espelho. Eu, quando chegou lá, quebrou o espelho. Ué, mas eu pensei que seu marido é ojo. Então, mãe. Você tem um prazo definido. Ué, eu falei que até dia 23 eu ia entregar o seu espelho. Se desce, se não, falou ano que vem. Eu já entreguei, inclusive eu já entreguei o espelho dela. Eu tive na casa dela, o problema é que quebrou o espelho. Quebrou o espelho. Agora, veja qual o problema, Luiz. É o seguinte. Tem duas crianças. Uma de dois anos e uma de quatro. Ah, entendi. O espelho está na parede, de pé. Sabe o que acontece ali? Se uma das crianças bater naquele espelho e quebrar o espelho? Certo. Você sabe que a lei estabelece que a responsabilidade é sua? Você tem que retirar o espelho de lá. No dia que o rapaz foi instalar lá, ela sabe disso. Meu funcionário ia descer com o espelho e o pessoal do prédio dela não autorizou. Mas é, vocês chegaram fora do horário. Vocês disseram, não foi o dia inteiro que eles prometeram? O dia inteiro. Inclusive a Débora falou que vocês estariam lá nove horas da manhã. E eu fiquei esperando, deu 14 horas, foi quando eu resolvi te ligar. Ela me passou o seu celular. E eu falei com você, você falou que estava chegando, estava chegando, estava chegando. E quando você chegou no prazo limite ali já, sem poder entrar, mas conseguiram entrar. E deixou o espelho lá. Eu falei, eu não posso receber esse espelho e deixar assim, parado no canto por causa das crianças. Aí você me falou, por telefone. Você falou, não, eles levam de três a cinco minutos para instalar. Só colocar a cola e põe na parede. Não foi isso? Foi isso. Aí quebrou. Aí ele já não podia descer com o espelho quebrado, porque tem horário lá para ser com o prédio. Tem multa, o prédio tem multa. Eu sei disso. Eu compro o horário, aí eu pago uma multa. Eu trabalho com 15 anos, entendeu? Eu sei tudo isso. Mas o que acontece? A vida este final de ano, quem mexe com obra, é complicada, entendeu? Eu estou com mais de 50 espelhos atrasados. Inclusive o dela também está no meio, porque a fábrica ficou de me entregar os espelhos. Ué, tudo bem? A fábrica ficou de me entregar os espelhos. E não entrega. Só que eles não entendem isso. Entendeu? Eu falo assim... Mas isso é uma responsabilidade. Se a fábrica tem problema com você, isso não é responsabilidade do consumidor. Não, certo. Mas tem que ter um pouco de compreensão, você concorda comigo? Sim. Mas acontece o seguinte, quando você vai entregar o espelho? Eu falei para ela, eu falei com o marido dela ontem, que até o dia 23 eu ia entregar. Eu estou garantindo. Você está garantindo que o dia 23, eu vou lá acompanhar que você está entregando? Pode ir lá. Pode ser? Com certeza. Você falou até dia 23, ou então só depois, só no ano que vem, porque vocês estavam com a entrega atrasada. Nós iríamos, por uma relação, eu expliquei para o esposo dela, não tem nada a ver com os nossos problemas particulares. Porque se eu estou com um problema, eu estou fazendo um tratamento psicológico, porque é muita pressão em cima da gente. O Luiz insistiu, falou, eu vou devolver o dinheiro de vocês, porque vocês não têm pacientes. Se vocês não estão entendendo, não tem nem um mês que isso está atrasado. Você não prefere que eles devolvam o dinheiro? Então, então, fala do meu dinheiro. Mas você não queria, e ele falou assim, então até o dia 23 eu te entrego. Então, vocês estão com 50 entregas atrasadas. Como é que vocês vão com... Não, não todas. Tem espelho que vai chegar aqui e ainda é para ensinar, entendeu? Tem espelho para janeiro. Débora, espera aí, deixa eu explicar. Débora, tem duas crianças lá, uma de 4 e uma de 2 anos. O espelho está de pé. Eles não querem que retire isso. Não, eles querem que retire. Não, não querem que retire nada. Não, não querem que retire nada. Seu esposo falou que não, não querem que retirar. É diferente, é diferente. Só quando entregar o outro, na verdade, aquele espelho era para ter trazido no dia. Só que não sei se eles ficaram com medo de... Não, não, pera aí. Não saiu do... Não foi nada de... Por que que não saiu no dia? Não saiu no dia, porque vocês não cumpriram o horário que vocês falaram. E se eu deixasse o rapaz descer com o espelho quebrado, eu pagava multa. Quem vai pagar 180 reais de multa? O outro dia era para ter retirado. Não, vocês não entrou em contato para falar nada de retirar, não. Ele falou ontem para o meu marido que, no caso, ia retirar. Mas ligou porque vocês já estão aí com um tempão e não vai resolver o meu problema. Quando eu te ligo, você não atende o telefone. Você não respondeu o meu e-mail. Você não respondeu o meu e-mail que eu te mandei. Não, falou com o meu esposo ontem porque ele... Não, xingou não, mentira. Porque é a minha filha. A gravação gravada da sua filha que ela falou para mim. Não, xingou nada. Mentira, Luiz. Você está mentindo. Eu estou mentindo? Eu posso... Tá. Pode, pode. Calúnia e deformação? Pelo que sua filha me falou? Bom, você, em primeiro lugar, você está lidando com uma menor de idade. Você sabia? Não, eu não sabia. Ela tem 15 anos, ela. Ela tem 17. Por que você pediu para ela ligar e não você ligou? Porque eu estava ligando, ligando, ligando. E vocês não atendem o meu celular e não atendem o telefone da minha casa. Aí ela ligou do celular dela e falou, mãe, eu vou ligar do meu número. Ligou e imediatamente entendeu. Aí ela falou assim, por que você não... Não, não atende. Não é melhor? Por que não colocou o teu espelho até agora? Aí você pegou e falou assim, quem que está falando? Aí você pegou e falou assim, vai a... Vamos fazer, vamos tentar resolver o problema. Não é melhor pegar o dinheiro de volta? É melhor, já que não resolve, né? Desde novembro. Você vai entregar no dia 23? Vamos aguardar até o dia 23? Vamos aguardar, então, até o dia 23. E quando chegar no dia 23, você paga à vista os dois cheques. É isso. Porque ela mandou sustar o cheque, porque ela não sabe o que está acontecendo. Não é. É sério? Depois a empresa estava em outro local, vocês mudaram, continua no site o endereço antigo, vocês não mudaram. Não precisa mudar. Não é isso? Então, como é que sabe se a empresa, de fato, é uma empresa idônea ou não? Agora vocês vão mostrar que é a empresa idônea entregando e eu mostrando na televisão que vocês entregaram. Eu falei pra ela, não precisava disso. Eu te entrego o dinheiro, ela falou, não, eu não quero o dinheiro, eu quero o produto. Mas é opção dela. Eu sei, mas eu falei, vou, só que eles não têm paciência. Vou te mostrar a lei, vou te mostrar a lei. Daqui, por favor. Eles não têm paciência, entendeu? Vou mostrar a lei pra você, segura aqui pra mim, por favor. Olha, eu vou mostrar a lei. Não sendo visto sanado, o consumidor tem direito à substituição do produto por outro da mesma espécie ou restituição imediata da quantia paga. Mas isso é direito do consumidor, ele que escolhe, ela que escolhe se ela quer o dinheiro ou se ela quer. E o código estabelece 30 dias pra solucionar o problema. Mas quando existe risco, tá? Então tá, olha aqui, olha. São impróprios para o consumo produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à saúde, perigosos ou ainda aqueles que, em desacordo com as normas de regulamentações, regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Isso é um produto perigoso porque tem duas crianças lá. Então estão 24 horas monitorando as crianças pra não chegar perto do espelho que tá encostado na parede. Esse é o problema. Então se você diz que vai entregar dia 23, você espera até o dia 23? Vocês vão lá amanhã e retiram o outro. A gente dá um voto de confiança pra eles e entrega o produto e eu mostro que eles entregarem e dou parabéns pra eles por terem entregado. Pode ser assim? Sim. E no dia que vocês forem lá, depois de instalado, ela paga a vista. Beleza. Em dinheiro você leva os dois cheques. Sem problema. Tá bom? Tudo bom. Fechado assim? Tá bom assim? Tá? Obrigada. Tá bom assim? Tá? Tá bom assim? Tá? Tudo bem. Então vamos. Sendo bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente, será o recurso humano para a patrulha do consumidor.